A Santa Casa de Presidente Venceslau vai suspender a partir de amanhã novas internações na UTI. É uma medida, gente, que agrava ainda mais a falta de vagas em UTIs dos hospitais de referência do Oeste Paulista. Rubens Nakato ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você novamente. Santa Casa de Venceslau alegou o que aconteceu pra essa suspensão. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, eles vão suspender aí essas novas internações na UTI, segundo o hospital, pra fazer uma reestruturação, né? Uma readequação nos equipamentos, também na infraestrutura do que é utilizado na UTI. E também uma revisão de custos pra saber se há a possibilidade de ampliar o número de leitos. Atualmente são quatro destinados para o Sistema Único de Saúde. Inicialmente o prazo divulgado dessa suspensão será de 60 dias, conforme informou a Santa Casa de Presidente Venceslau. Quanto aos atendimentos? De pacientes em quadros mais graves, a unidade informou que vai manter os primeiros procedimentos para estabilização em situações mais críticas. E consequentemente esses pacientes entrarão na fila de espera do sistema que faz a distribuição de vagas para a região. E a gente sabe, né? Como a gente já divulgou aqui no SBT Interior, qual é a gravidade nessa questão da fila de espera. Aqui em Prudente mesmo, duas pessoas morreram em menos de dez dias aguardando vagas em UTIs de hospitais de referência. Segundo os últimos dados, nas duas UPAs aqui da cidade, há seis pacientes aguardando encaminhamento para as unidades, né? Para UTIs, é pelo sistema CROSS, que faz esse controle e distribuição de vagas no estado de São Paulo. Aqui em Prudente, são dois hospitais que recebem esses pacientes. A Santa Casa e onde nós estamos aqui, que é o hospital regional e que estão sobrecarregados. Aqui no HR, a situação é ainda mais grave porque o aparelho de tomógrafo está quebrado há duas semanas. A unidade informou que ele deve voltar a funcionar já nesse fim de semana. Olha, diante de tantas situações assim preocupantes, né? O que todo mundo espera é que tudo isso se resolva o mais rápido possível, porque tem muita gente reclamando, viu, Casagrande? Exatamente, e que a medida também não seja paliativa, tem que vir com uma solução para evitar que os problemas encontrados agora voltem a ser registrados. Obrigado, Nakato, pelas suas informações ao vivo aí de Prudente. Estão reforçando a partir de amanhã, o UTI da Santa Casa de Wenceslau não recebe mais pacientes aí durante esse processo de reestruturação.